E aí galera, começando mais um vídeo, esse vídeo é pra mostrar aí um console que eu nunca imaginei ter galera, nunca mesmo na minha vida Também nunca tive desejo de ter ele, já pensei em ter coisa da Sega, coisa da Nintendo, principalmente Playstation Mas dessa empresa eu nunca pensei em ter, já vi vários amigos Ô Tio, vamos lá jogar em casa, no meu primo também, não sei o que E nunca tive vontade mesmo, mas hoje eu vejo que é essencial, tem que ter, independente da empresa Você tem que ter o console, ainda mais eu com o canal de videogame, fazendo as coisas tudo Então tem que ter, então chegou esse dia, nunca esperei que ia chegar esse dia, ainda mais esse canal Tem pessoa que pensa que eu tenho que morrer com o Play 2, mas não é assim A evolução não pode parar Sempre fica essa guerrinha de uns fanboys, sempre fica com essa guerrinha de Ah, Nintendo, Microsoft, Sony Mas eu sempre brinco sobre o Carlão da Nintendo e tal Mas chegou até o Super Nintendo Então vamos lá, chegou esse querido console aqui Xbox 360 Fetch Quem diria Ninguém diria, né Nem eu 120GB Rapaz, tá zerado praticamente O Beruto só vai trazer o controle, que o controle deu cilada Ele vai trazer outro controle E eu nunca esperei mesmo, galera Nunca Nunca mesmo Passar um pano nele depois A gente tem que fazer um vídeo aí pra vocês E o que eu fiquei espantado também Com tudo isso Peraí, peraí O negócio é pesado, bicho Parece, é fete É tudo fete Tá tendo três fete ali É a fonte, galera Olha o tamanho disso aqui, bicho Será que puxa uma energia? Comenta aí quem já teve ou ainda tem o 360 Fetch Se gasta muita energia Porque é pesado e é grande Pelo menos assim vamos poder testar o Fetch do Vitor também Isso aqui que eu fiquei espantado Com o tamanho disso aqui Que eu tô acostumado com o Playstation Nem a fonte do Super Nintendo é assim, né mano É só um cabo e tal Até os do Play 2 70 mil, né Mais ou menos aqui assim Mas fiquei espantado com isso Com o tamanho dessa fonte Então é isso, galera Vamos Tem coisas que eu não desejava Que tá tendo E legal, né Legal que A gente vai alcançando aí as coisas Uma é o PS4 A gente tem que alcançar o PS4 Porque é um objetivo também, né É um dos sonhos Porque No começo do canal Muitos ficavam assim Ah Por que não é um canal de Play 4? Né Mas não é nem tanto pelas pessoas É mais por mim mesmo, né Porque tem jogo que eu quero jogar lá E tals Mas É igual falar Ah, por que não é um P2 FAT? Sabe As pessoas chegam Achando que É povo de internet, né Mas 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 Agora Tem Xbox Voador É isso aí Um abraço P2 P2